Nós vamos te derrotar! Ha! Conta outra! Não podem te me derrotar com esses seus poderes fracos. Muito bem, a Mestra falou pra usar a Magia Suprema. Susan, você sabe o que é isso, não é? Ahn... sim, mas... É uma magia do último nível. Só que quem está lá consegue fazer. Bom, a Mestra confiou em nós. Então, acho que somos capazes. Bom, vamos tentar então. Bom, vamos tentar. Magia Suprema! Não aconteceu nada! Ha! Você acha mesmo que vai me derrotar com uma Magia Suprema? Fala sério! Você não está lendo o vigésimo nível? Agora, acho que é a hora de me divertir um pouco. Beatriz, usa aquela defesa que eu te ensinei. Não precisa me falar o que eu preciso usar. Viu? Eu sei me virar muito bem sozinha. Ah, isso é ridículo. Você é quem deveria usar sua defesa agora? Esqueceu com quem a gente está falando? Fui eu que te ensinei o que você sabe. Eu sei me virar sozinha tanto quanto você. Mas parece que não. Geraltas, vocês vão mesmo brigar agora? Ai, cansei de brincar. Espera. Aquele feitiço não é um que... Pode matar? O quê? Susan! Susan, você está bem? Beatriz! Ai... Você me salvou. Sim. Mas isso não quer dizer que eu gosto de você. Eu ainda te odeio. Ai, meu Deus. Vocês não mudam nunca. Ai, meu Deus. Nath! Nath, é você. O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Quando o Mestre da Ressombras me lançou esse aquele feitiço, eu fui jogada pra cá. O mesmo aconteceu com você, não foi mesmo? Bom, sim. Eu não tenho tempo de falar com você, ok? Não se preocupe, eu não vou te machucar. Eu me arrependo do que fiz. Quer dizer, quando você faz mal a outra pessoa... Parece normal, mas... Quando é outra pessoa que faz mal a você, você percebe o quão é errado tudo que você fez. Espera, então... Você acha que aprendeu a lição? Você está do nosso lado? Bom, acho que isso é um sim. Eu não tenho nada mais a ganhar com Mestre da Sombra de qualquer maneira. Eu fui uma tola. Não se sinta assim. Todos erramos na vida. Tenho certeza que agora você será mais feliz. Obrigada, Nath. Mas... Agora... O que faremos? Não tem mais jeito. O mundo está perdido. O Mestre das Sombras já tem o poder de todos os Mestres. Bom, isso é verdade. Até a primeira Mestra foi derrotada. A primeira Mestra? Mentira! Sim. Ai meu Deus, é pior do que eu imaginava. Todos os Mestres juntos conseguiram evoluir bastante, não é mesmo? É realmente surpreendente. Mas o que faremos agora? Eu não faço a mínima ideia. Você não tem nenhuma ideia de como eu pará-lo? Ter eu tenho, mas não sei como executá-la. A primeira Mestra falou pra gente usar a magia suprema, mas não sabemos usá-la. A magia suprema? Bom, eu nunca consegui realizá-la, mas eu sei os passos. Você pode tentar. Ah, você... sabe? Me conta. Bom, primeiro de tudo você tem que concentrar toda a sua magia em algum lugar do seu corpo. De preferência nos cascos. É aconselhável. Concentrar o poder nos cascos. Certo. Segundo, na sua mente, você tem que imaginar o que você mais quer fazer com aquela magia. Qual o objetivo de você estar usando ela? Quanto maior o objetivo for, e mais concentrado você estiver, melhor. Certo. O meu objetivo não é simplesmente derrotar o Mestre de Sombras. É fazer que o mundo seja menos preconceituoso e que tenha menos brigas e tudo mais e... Bom, espero que todos vivam positivamente depois de o Mestre de Sombras ser derrotado. Bom, acho que isso é mais do que suficiente. Eu diria que você está preparada, mas... Agora a gente precisa testar pra ver. Sim. Eu espero que dê tudo certo. Muito obrigada, Minty. De nada, Nath. Boa sorte. Eu vou com você. Certo. Perry! Pessoal! Nath, você está bem? Eu estava preocupada. Estou sim. Minty? O que você quer? Gente, acalmem-se. Ela está comigo. Ela está todo ao seu lado agora? Ai, que bom. Ajuda extra sempre é necessária. É verdade. Ela me contou que pra fazer a magia suprema, nós temos que concentrar nossa magia toda nas patas e pensar no nosso objetivo. Sim, eu li isso em algum lugar também, mas falar é fácil, né, Nath? Nunca conseguiremos. Tenho que concordar com a Susan. Vamos, pessoal. Nós temos que ter força. Nós precisamos fazer isso. Imagine um mundo com o Mestre de Sombras no comando. É verdade. Isso não pode acontecer. Nós temos que impedi-lo. Vocês realmente vão me ignorar e ficar de papinho aí? Acho que não. Ah! O que foi isso? Ele está tão forte assim? Por incrível que pareça. Parece que os esforços dele vão aumentando. É melhor vocês fazerem isso logo. Quanto mais cedo, melhor. Sim. Será que a gente consegue? Temos que tentar pra ver. Agora que já conhecemos como fazer a arte, temos que ser capazes de realizá-la. Garotas, em suas posições. Vamos lá. Vocês falam como se fossem mais fortes que eu. Não me façam rir. Usarei minha magia suprema em vocês também. Boa sorte, Nath. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal.